Será? Tadinho! Ai, Jesus As pessoas passam bem no meio da onde a gente tá filmando Poxa Ai, ele tá aí dentro, Patinho Botou o bico Deu uma talhadeira, que é melhor Patinho Oh, meu Deus Impressionante Deixa só a gente filmar na hora que ele estiver saindo Porque fica passando, né E a gente não filma Oh, meu Deus Deu ser autista Se você vai morrer de calor Pessoal, se você quiser chegar lá em cima, por favor, seria bom Ele vai foal, não vai foal, não? Com barulho também, né Agora vai Não vai foal Deve ficar até machucado, com a pancada, né? Não é verdade? Que bonitinho Tá vindo? Meu Senhor, passa por trás da gente A gente tá filmando Passa da frente Não, eu também quero ver Não, eu vou botar a nossa cidade alerta Não, eu também quero ver Mas tá baixo Deixa você ir a passar um pouquinho Tá vindo Tadinho Vamos puxar Espera aí Vai, vai E aí, amor Gente, vai ter uma linha Vamos tirar a foto dele Cadê ele? Cadê? Mostra ele aqui pra gente Obrigado.